Quero ir Para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir Para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir ver Do meu amor, se ele adora mais alguém, quero ir ver Do meu amor, se ele adora mais alguém, ir Se ele adora mais alguém, se ele ama a mim sozinho Se ele adora mais alguém, se ele ama a mim sozinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir ver Do meu amor, se ele adora mais alguém, quero ir ver Do meu amor, se ele adora mais alguém, ir para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir ver Do meu amor, se ele adora mais alguém, ir para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem Que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem, quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem